Olá, no terceiro programa da nova temporada do Conexões, trazemos um assunto muito importante. Vamos refletir sobre a produção dos alimentos, a industrialização e as alternativas para uma produção mais equilibrada, tanto em termos sociais quanto ambientais. Para conduzir essa reflexão, o nosso convidado hoje é o professor Marcelo Pupo, da Unipampa de Dom Pedrito. Marcelo, agradeço teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo, bem-vindos ao programa Conexões, mais um programa que trata sobre o tema de meio ambiente e sustentabilidade. Está bem, Marta, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, pessoalmente, e também a TV Campos pela oportunidade de conversar sobre esse assunto tão interessante e também dar uma boa tarde para os telespectadores da TV. Obrigada. Marcelo, a Revolução Industrial, ela incentivou diversos tipos, o crescimento de diversos tipos de indústria. E, dentro desses tipos de indústrias, também a indústria de alimentos. Passou-se, então, a uma produção em larga escala. Aconteceu que a cozinha, então, ela ficou, ela foi fortemente industrializada e passou a encher as panelas e os pratos com muita comida de mentira. Sabores, cores, texturas foram alterados nesses alimentos de tal forma que eles remetam a algumas memórias afetivas e, com isso, a gente acabe tornando este tipo de alimento como sendo um alimento essencial. Quais são as implicações do modelo, em menor escala, aquele centrado no pequeno produtor, para esse modelo que foi estimulado e incentivado na produção em larga escala? É interessante, Marta. Você propôs a gente iniciar essa reflexão com a Revolução Industrial, de fato, esse acontecimento de escala mundial, digamos assim, que se iniciou na Europa e depois se espalhou por outras partes do mundo, de fato, esse acontecimento é um marco na transformação dos nossos hábitos alimentares, na transformação das relações que estão implicadas no ato de produzir alimentos, de circulá-los, de transformá-los e de consumi-los. Então, esse é um marco que nos ajuda muito a conduzir essa conversa. Eu citaria três principais impactos que a Revolução Industrial e, consequentemente, que implicou na agricultura industrializada, trouxe para nós. Um deles, que é bem trabalhado e, de certa forma, bem divulgado também, diz respeito a como a relação ser humano e natureza foi alterada, a relação com o meio ambiente, digamos. Então, esse processo de industrialização teve um grande impacto que já pesquisadores e muitas pessoas, já no século XIX, já apontavam alguns problemas de caráter de exaustão do solo, erosão do solo, enfim, já no século XIX. Então, a relação ser humano e natureza foi drasticamente alterada por conta dessa revolução que, de fato, a industrialização significou para a agricultura. Então, esse seria um primeiro impacto importante. Outro impacto diz respeito à organização do trabalho. A partir do momento que você industrializa o campo, você altera as relações de trabalho, você altera a forma como esse trabalho é organizado para conseguir produzir o que se queira produzir a partir do campo, a partir dessa industrialização. E um terceiro impacto que é fundamental e que talvez a gente perceba isso, nós que geralmente moramos na cidade e tal, mas temos famílias que têm uma origem do campo, esse terceiro impacto diz respeito ao conjunto de conhecimentos, de tecnologias que foram substituídas e foram mobilizadas para que essa agricultura se tornasse, digamos, hegemônica ou se tornasse uma fonte importante de produção para abastecer as comunidades e as sociedades. Então, a base de conhecimento que se tinha no momento de menor escala, de uma agricultura mais camponesa, praga industrial, foi radicalmente alterada. Substituída, alterada. A mecanização. A gente percebe, assim, os reflexos disso até atualmente, né? As crianças, às vezes, não conhecem o que é um vegetal, né? Um tipo de alimento, porque só enxergou aquilo preparado ou pronto. Então, esse reflexo a gente pode sentir cada vez mais, né? À medida que essa questão da industrialização, ela entra na vida das pessoas, na vida das famílias, né? Marcelo, eu li no site Clube Orgânico que 50 empresas do ramo alimentício, elas dominam 50% do mercado do mundo, do mercado mundial. Isso significa, isso é muito visível na questão de escolha, né? Significa que a nossa escolha no supermercado não é pelo produto, mas é pela embalagem. Porque, na verdade, se tu tem esse domínio por um grupo pequeno de empresas, os produtos são todos praticamente os mesmos, né? E se nós trouxermos essa situação para o Brasil, 70% dos produtos que são consumidos, eles são fabricados por 10 dessas 50 empresas. Então, quer dizer, o mix de escolha, ele é muito menor, né? Para nós, para nós brasileiros. O que que esses números que a gente fala, né? O que que essa supremacia das grandes empresas, elas representam? Tanto no aspecto de política de mercado, que certamente há uma influência, e também na questão da qualidade do alimento que nós ingerimos, porque se as escolhas são feitas pelas embalagens, existe uma certa estrutura comum em todas elas, um teor de alimentos, uma composição. Então, a gente certamente tem impacto na questão de qualidade do alimento que se consome. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão dessa hegemonia, né? Que a gente percebe nos grandes grupos dominando o setor de alimentação. Vamos lá. E eu acho que essa reflexão, ela é fundamental, né? Porque a gente, como você comentou, né? A gente vai para o mercado, acha que tem uma grande diversidade ali, quando, na verdade, a consolidação, né? Dessas indústrias que fazem processamento, né? Que fazem a venda para nós, né? Ela é muito grande, né? Está muito concentrado, está muito consolidado esse mercado, né? Tem alguns autores que vão chamar esse processo que você está, né? Bem indicando aí, de concentração, como os impérios alimentares, né? Exatamente por essa grave concentração, e isso não só, né? Como você bem comentou, não só no nosso país, no Brasil, mas, né? No mundo. No mundo. Então, no mundo, a gente percebe um grau de concentração, né? De oligopólios, a ponto de a gente poder tranquilamente pensar, né? Impérios alimentares, ou seja, desde o momento em que você tem a circulação, inicia-se a circulação do que foi apropriado da natureza, da produção, né? E a transformação disso, o beneficiamento disso, né? A indústria de beneficiamento e depois de circulação e de venda, de distribuição, é toda uma cadeia produtiva altamente concentrada, né? E não só de quem beneficia, não só de quem está produzindo esses alimentos industrializados, né? Ultra processados, processados, mas também de quem vende. É um outro elemento que acho que é importante a gente perceber que a consolidação está nas empresas, né? Produtoras e transformadoras desse alimento, mas também dos varejistas também. Sim, porque escolhem aquilo que eles, na verdade, eles escolhem o que vão vender e a gente acaba tendo que escolher dentro das escolhas do varejo. Exato. Então, isso tu percebe e isso vai influenciar certamente nos próprios hábitos, né? Que a gente tem da população, eles sendo, de certa forma, manipulados por esse modelo, né? E se a gente pensar que os três principais alimentos consumidos no Brasil, eles são o milho, o trigo, a soja, né? Eles são dominados por um grupo muito pequeno, né? A produção e isso, logicamente, que vai resultar o quê? Porque, numa menor competitividade, na questão do maior uso de agrotóxicos, o preço, ele acaba sendo definido, porque tu tens um grupo pequeno, né? Então, preços até mais altos, uma menor equidade com relação aos negócios. Então, crescem aqueles que aderem a esse modelo e os outros acabam sendo sufocados pelo crescimento dos pequenos grupos. E quando a gente fala na questão dos agrotóxicos, que leva, esse domínio leva ao maior uso de agrotóxicos, a gente vê que o próprio setor dos agrotóxicos é dominado por um grupo muito pequeno de empresas que também domina o setor de sementes, né? Então, tu começa a perceber uma rede, né? Parece muito maquiavélica, até. Ela é cruel. Ela é cruel, né? Ela é cruel, né? Ela é cruel. No sentido da manipulação de todos os hábitos. Que tu acaba, assim, além de perder toda essa referência anterior de como era a questão de produção, os próprios hábitos, eles são impostos por um sistema que te impõe necessidades que não necessariamente... São criadas, né? Elas são criadas. São criadas, né? Então, eu te pergunto, como que a gente poderia mudar esse cenário? Como incentivar o pequeno produtor, que é aquele que produz para si, que vende a produção excedente? E este pequeno produtor, quando ele está na mão desses pequenos grupos, ele acaba se tornando refém desse modelo de produção. A gente vê na questão de financiamentos, né? Acabam tendo que investir em maquinários, na própria questão dos agrotóxicos. Quer dizer, não tem como competir com esse sistema, ou tu é engolido pelo sistema, ou tu adere, né? Então, como que a gente pode mudar esse cenário? Como poderia ser mudado isso? Acho que tem vários... tem alguns caminhos, assim, que os movimentos sociais, que os grupos de agricultura camponesa, né? Vêm trilhando, né, Marta? Eu acho que nada como uma greve dos caminhoneiros que teve esse ano, né? Que nos ajuda a perceber o impacto dessa concentração que a gente está aqui conversando, né? A gente tem um alimento que, pela concentração da produção e pela concentração da venda, né? Ele se desloca muito por rodovias até chegar a nós, né? Então, as pessoas que dependem dos supermercados, dos grandes supermercados para se alimentarem, certamente sentiram um impacto muito grande na greve dos caminhoneiros. Porque, muitas vezes, né, alguns legumes, algumas, enfim, algumas frutas vêm de São Paulo, vêm, né, enfim, vêm de Santa Catarina, né, percorrem longas distâncias, né? E, então, uma das soluções que a gente observa, né, na sociedade e na organização da sociedade civil que vem buscando alternativas para esses problemas, é valorizar a produção local. Acho que esse é um elemento central que a gente precisa conversar mais, acho que é importante, né, que você aqui no Conexões tem trazido esse debate, porque é uma estratégia fundamental e a gente ampliar a visibilidade para as pessoas, colonos, agricultores, camponeses, indígenas, né, daqui do Estado, que vem mantendo, resistindo, né, a esse processo de consolidação. É bom lembrar também que o Estado também é um agente que estimulou muito essa produção industrializada, né, que financia bastante esse modelo de produção centrado no agrotóxico e nos insumos, né, agroquímicos, né, Então, eu acho que pela política pública também é uma resposta que a gente poderia amadurecer, né, Então, primeiro, valorizar socialmente, né, as feiras livres. Enquanto consumidor, né? Enquanto consumidores e também nos nossos espaços de influência também. Aqui pela universidade, né, e outros espaços que, porventura, a gente possa circular, né, Então, é dar visibilidade e valorizar essas famílias produtoras de alimento com quem a gente pode se relacionar diretamente, porque a gente sabe que na cadeia industrial, né, escândalos não faltam. Teve a carne fraca, que a gente também está recente na nossa memória, né, problemas de fraude de alimentos, o leite. Então, a partir do momento que a gente desconstrói essa distância e valoriza a proximidade, a compra local, a gente conhece o agricultor, a gente pode estabelecer uma relação de confiança, a gente sabe, né, pela conversa, o que que ele produz, como que ele produz. Em certas ocasiões, a gente pode até conhecer, né, a lavoura dessa família. Então, uma saída interessante é essa valorização da visibilidade para esses agricultores e começar a repensar as políticas públicas. A gente precisa subsidiar essas pessoas, né, em vez de subsidiar os pacotes agroquímicos, né, em vez de subsidiar que as pessoas possam comprar esses produtos, vamos subsidiar essas famílias, vamos pensar os mercados institucionais para que essas famílias garantam a sua sustentação econômica, né, através de mercados como hospitais, como escolas, né, como asilos. Então, tem um mercado institucional, né, que garante a manutenção dessas famílias, né, no campo, produzindo, né. No sentido de tornar competitivo, né, esse, também o custo de produção, né. Exatamente, exatamente. A gente começar a pensar qual que é o real valor de produção, né, desse alimento, né, porque esses impérios, eles se tornam impérios, né, exatamente porque eles estão conseguindo monopolizar, né, as trocas econômicas. Então, todo o nosso dinheiro que a gente deixa no supermercado, né, não está indo para o produtor, necessariamente. Ele está servindo para engordar esse sistema, né, esse sistema monopolizador. Então, a gente precisa dar visibilidade, precisa divulgar melhor essas iniciativas da agricultura familiar. Faremos agora um pequeno intervalo, logo retornamos com o programa Conexões, hoje conversando sobre produção de alimentos, industrialização e as alternativas para enfrentar esse modelo vigente, com o professor Marcelo Pupo, da Unipampa de Dom Pedrito. Já voltamos, não sai daí. Retornamos ao programa Conexões, hoje conversando com o professor Marcelo Pupo, colega da Unipampa de Dom Pedrito. Nós conversamos sobre essa grande industrialização e as consequências, né, que a gente observa no nosso dia a dia, a ocorrência de doenças, obesidade, até associação de diversos tipos, o aumento da ocorrência de tipos de câncer, em função desse excesso de química que esses alimentos, eles possuem, né, justamente para serem mais duráveis, terem uma textura mais próxima, que nos remete a alguma relação, a alguma memória, né. E essa tendência que hoje a gente está observando da alimentação orgânica, inclusive eu assisti a uma palestra que tu preferiste e falaste sobre o modelo familiar da agricultura familiar camponesa. Então, esse modelo, ele poderia se contrapor a esse modelo vigente que a gente percebe que em termos de qualidade de vida, inclusive, qualidade de saúde, a gente tem uma redução significativa. Os alimentos orgânicos, eles seriam, eles são uma saída mais sustentável para a gente transformar a nossa alimentação num processo mais saudável? Certamente, Marta, certamente. Marta, a gente precisa de população no campo. A gente precisa de gente que possa produzir alimento saudável para nós, né, e para o conjunto da sociedade. Ao mesmo tempo, né, um conjunto significativo da sociedade percebeu que o Estado não estava fazendo o seu papel na medida que essas pessoas, esses grupos gostariam, né. Então, considerando, né, a importância de uma alimentação saudável, a importância de você ter uma diversidade nutricional a partir, né, de fontes naturais de alimentos, né, verduras, legumes, frutas, grãos, né, a partir dessa necessidade que é tão fundamental para nós, né, que é a relação entre alimentação e saúde, né. A partir disso, diversos grupos foram se mobilizando de maneira autônoma, né, de maneira a tentar garantir dois objetivos, a nossa saúde, a nossa alimentação saudável, por um lado, né, e a outra é a permanência dessas famílias no campo. E eu acho que são dois objetivos aí que, iniciativas como a do grupo Ressignificar a Vida... Isso, eu assisti nessa palestra, tu comentaste sobre esse grupo, até ia te perguntar. Isso. Te pedir para falar para os nossos telespectadores sobre esse grupo, qual que é o modelo de produção, de comercialização, acho que é uma iniciativa muito interessante, outros poderiam, né, surgir, ou mesmo se aderir ao próprio grupo, esse já existente. Isso, exatamente, acho que a gente precisa estimular esse tipo de iniciativa, né, conhecer como funcionam essas iniciativas, como que elas estão conseguindo fazer frente a esses problemas que a gente conversou aqui, e esses grupos têm conseguido fazer isso, né, o grupo Ressignificar a Vida é um desses, quem sabe a gente possa pensar mais programas e mais espaços para estimular a criação desses grupos, né, mas basicamente o que esse grupo se preocupa é em compartilhar os riscos e os benefícios, né, com essas famílias produtoras. Esse é um elemento chave dos grupos que a gente fala de grupos de solidários de apoio à agricultura familiar camponesa, né, ou CSAs, as Comunidades de Suporte à Agricultura Camponesa, como vem sendo bastante disseminado, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, né. Então esse grupo, primeiro, ele tenta valorizar aquilo que a gente já comentou, né, valorizar a produção local, né, produção familiar e a produção, né, dentro do possível e contribuindo, estimulando para que esses produtores alterem o seu modelo de produção para um mais sustentável. Altere o seu modelo de produção, né, a ponto de dispensar o uso de agrotóxicos, inseticidas, fertilizantes sintéticos, abandonar essa, né, esse pacote que foi imposto por décadas e décadas no Brasil para que a gente consiga, então, trazer um modelo que respeite, né, toda a dinâmica ecológica, né, garanta a saúde desses trabalhadores, a saúde dessa família no trato com a produção e garantam que para nós chegue um alimento saudável, sem resíduos de agrotóxicos, como a Anvisa, né, ano após ano consegue dizer para nós que, olha, né, boa parte da alimentação está contaminada, né. Então esses grupos tentam garantir esses objetivos através de uma aproximação, né, de nós que estamos na cidade, somos consumidores, possamos ampliar a nossa responsabilidade para com essa produção, né, então isso é fundamental, né, isso não significa abandonar a luta por políticas públicas que vão nesse sentido, né, vamos deixar isso claro. Porque, na verdade, a gente percebe que as políticas públicas, elas vão totalmente no sentido oposto. Isso. Então o sentido de incentivar a grande agricultura, né, o agronegócio, a questão dos agrotóxicos, então a gente vive um momento no país altamente preocupante com relação a esse aspecto. Então o fortalecimento desses grupos é extremamente importante, eu acho que dentro da questão de cidadania, mas a questão inclusive da qualidade do que a gente consome, né, individual. Esse é uma grande preocupação, a gente vê alergias, quantas doenças muitas vezes desconhecidas, né, que tu começa, predadores que são destruídos, que são dizimados, começam a aparecer vários problemas, doenças anteriormente já erradicadas. Então eu acho que existe um processo muito maior, né, do que apenas a questão do alimento, é uma ponta que se desvenda nesse mapa, né, maligno, né, que é essa questão do alimento e da produção do alimento. Exato, você comentou um elemento do elemento central, né, acho que essa ponta, né, é que a gente conhece ela, mas a gente precisa começar a tomar consciência a respeito de todo o processo, não só da pontinha, que é o momento final do consumo, mas a gente conhecer todo o processo que leva esse alimento até a nossa boca. Isso é tornar a alimentação um ato político, né, então a gente precisa pensar que quilombolas, indígenas, colonos, grupos pecuaristas familiares, eles são fundamentais porque eles são que detêm esse conhecimento de produzir sem os venenos. Se a gente vê a própria Expo Inter, que é uma grande feira do agronegócio, qual é o maior movimento, o que que cresce mais? É a agricultura familiar. Então, na verdade, é essa, é esse o modelo da agricultura, é que vai ao encontro da questão de produção de alimento, de erradicação da fome, não é o grande negócio que vai produzir soja, milho, pra o quê? Pra fazer ração, né? Então, na verdade, eu acho que essa questão de a gente pensar o ato do alimento como um ato político, ele é extremamente significativo. Marcelo, o programa tá chegando no final, mas antes da gente concluir, eu gostaria que tu dissesse pros nossos telespectadores, como fazer pra ingressar no grupo, ressignificar a vida que tu falaste, que tu pertence e que é um grupo que resgata tudo isso que a gente comentou no programa. Legal, Marta. O grupo, ele atualmente funciona com, né, de 30, 35 famílias, né, e que se dizem co-produtoras, né, elas não somos consumidores, somos co-produtores, né, reforçando, enfatizando o fato de que somos também responsáveis por esse processo, né. Uma maneira interessante de se aproximar, Marta, é conhecer os produtores da Feira Ana Primavesi, que acontece todas as quartas-feiras, ali na Ponte Seca, aqui dentro do campus da Universidade, né. Então, hoje foi quarta-feira, hoje é quarta-feira, né, foi, acontece das 10 da manhã ao meio-dia, uma hora, né, ali na Ponte Seca. Alguns produtores que estão ali fazem parte desse, né, não só do nosso grupo, mas de outros grupos também, que têm essa intenção de fazer essa aproximação. Uma forma bacana é se aproximar da feira, perguntar, né, e aí saber mais sobre o grupo e quem sabe se interessar, né. Também compartilhar conosco essa responsabilidade. Bacana. Bom, ficaríamos conversando muito mais com o nosso entrevistado, que o tema é extremamente interessante. E nós, como universidade, como professores, nós precisamos trazer essa discussão, no sentido de influenciar mudança do modo de consumo, porque nós, como consumidores, podemos influenciar o modo de produção, que ele seja mais sustentável, que ele traga saúde realmente no momento do consumo. Então, eu acho que essa discussão é extremamente importante nós fazermos do ambiente acadêmico. Eu gostaria que tu despedisse dos nossos telespectadores para nós encerrarmos o nosso programa. Tá bem, eu agradeço, na verdade, a presença aqui no programa Conexões. Agradeço o seu convite e fico à disposição aí para a gente seguir conversando sobre esses temas tão interessantes e que me motivam não só como professor e pesquisador, mas como cidadão, como pessoa aí que se alimenta também, né. Agradecemos, então, o prestígio de vocês. Voltaremos no próximo programa Conexões, tratando sobre meio ambiente e sustentabilidade. Conexões. Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti